2.073 metros de altitude, o problema é que agora é lindo, mas não esfriou muito. 2.073 metros de altitude, o que acontece é que a gente vai ficar totalmente diferente, você não consegue sair daqui porque você não vê nada, lugar nenhum. 2.073 metros de altitude, o que acontece é que a gente não vê nada, mas uma hora e meia eu estou chegando lá. Vamos ver se é o tempo melhor aí, para conseguir ter uma noção. Por enquanto eu estou indo na sorte aqui, vamos ver o que dá.